O câncer infantil juvenil merece toda a atenção dos pais por ter sintomas facilmente confundidos com os de outras enfermidades comuns nessa fase. No Hospital da Baleia em Belo Horizonte, referência no tratamento da doença, as centenas de crianças e adolescentes que passam até meses no local junto de seus familiares ganharam decoração nova. Os personagens saíram de um livro que ensina de forma lúdica a falar sobre a morte com os pequenos. A ala pediátrica do Hospital da Baleia está diferente. Os desenhos na parede são os novos amigos dos pacientes com câncer. Saíram do livro O Sorriso de João, escrito por Raquel Vilela, médica na unidade. A minha relação com o João foi uma relação muito próxima em que criamos um vínculo de amizade. E eu brincava com ele falando que ia escrever um livro dele sobre a vida dele, mas pensava em escrever algo para adulto. Mas, depois do falecimento dele, ficou muito difícil contar a história, que era uma história doída, uma história difícil da gente conseguir lidar, que é a perda de uma criança. João Vitor virou o golfinho sorridente. Os médicos se transformaram em tubarão, polvo, cavalo marinho. O universo do oceano foi uma forma encontrada para superar os momentos difíceis desta doença. A criança não consegue se expressar tão bem nos seus sentimentos. Ela precisa do espaço lúdico, precisa de um atendimento não só médico, mas de uma equipe multidisciplinar. Isso tudo é fundamental para que a criança possa estar trabalhando com essas emoções, entendendo o que está acontecendo e conseguir colocar para fora. O câncer infantil juvenil é a principal causa de morte por doenças na faixa etária de 1 a 18 anos. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, todos os anos, mais de 10 mil crianças são diagnosticadas com a doença. E o diagnóstico precoce é fundamental. Quanto mais cedo descoberto, maiores são as chances de cura, que podem chegar a 70%. No caso de Tales, que foi diagnosticado com leucemia, o tratamento deu certo. A vinda ao hospital ficou muito melhor. Traz ele aqui com alegria agora. Antigamente, trazia ele chorando, mas agora traz com alegria. Porque eu sei que vai ter um final, que Deus vai decidir, mas eu creio que seja bom. As crianças sofrem durante o tratamento, mas os pais muitas vezes são quem mais precisam de ajuda. Tem uma metáfora da bússola que conta como que o doutor Tubarão, obviamente isso não aconteceu, mas é uma forma que eu encontrei de contar a história, que essa bússola é uma bússola mágica. E o norte, o leste, o oeste aponta para o sentimento que a família está sentindo. Depois de ter um tumor retirado da cabeça, Guilherme está se recuperando. O golfinho João é uma inspiração. Aos nossos olhos, eles são pequenos, frágeis, mas como o João, essas crianças se mostram grandes guerreiras. Desde que eu li o livro, eu me emocionei muito, porque a gente consegue sentir. Se emociona e sabe como o hospital é, já visitei aqui, a gente sempre contribui com o hospital. A gente vê que a Raquel correu atrás, ela passa esse sentimento para a gente. Aprovada a intervenção federal no Rio de Janeiro pela Câmara e pelo Senado, ficam as perguntas. A medida foi uma ação militar ou política? A ação vai melhorar a imagem do presidente Temer? Confira no comentário de Malco Camargos. A intervenção na segurança pública do estado do Rio de Janeiro não tem como foco principal garantir a segurança das crianças da cidade, onde pelo menos 44 foram mortas a tiro nos últimos 10 anos. Nem também garantir a segurança dos mais de 2 milhões de foliões que vão à cidade durante o carnaval. Nem mesmo dos milhões de cariocas que moram nos morros de uma das cidades mais belas do mundo. A ação do governo federal, intempestiva, sem planejamento e com coordenação difusa, visa principalmente a promoção da imagem do governo federal, chefiado pelo presidente mais impopular da história. Frente à impossibilidade de aprovar a reforma da Previdência, na qual foram gastos milhões de reais em propaganda, além de outros tantos milhões em negociatas com o Congresso, o governo usa a intervenção para tentar, em ano eleitoral, uma pauta positiva frente aos fracassos na condução de políticas públicas de interesse da sociedade. Provavelmente, enquanto outros tantos milhões de reais foram gastos pelo governo para manter as tropas nas ruas, a violência ficará menor. Temer tenta seu último tiro na busca de ser um ator relevante no processo eleitoral de 2018. Se dará certo ou não, em breve saberemos. Mas a chance de tal estratégia prosperar é ínfima. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, está preparando material para ajudar as reflexões de grupos de base sobre as eleições 2018. A proposta é contribuir para a formação política das pessoas, assim como motivá-las a participar do processo. Com linguagem simples e indicações básicas sobre o universo da política, a partir do olhar da Igreja, a cartilha abordará temas como a crise ética pela qual passa o país, a corrupção, as ameaças à democracia e os sinais de esperança. Outro aspecto abordado serão as fake news ou falsas notícias disseminadas no processo eleitoral. O texto deverá ficar pronto após a próxima Assembleia Geral da CNBB em abril. Você vai conhecer agora o projeto Troca de Saberes, um momento em que moradoras do bairro Jardim Guanabara, na região norte de Belo Horizonte, fazem aula de artesanato, compartilham conhecimentos e reforçam laços de amizade. Há pouco mais de um ano, este centro cultural no bairro Jardim Guanabara é o ponto de encontro destas mulheres. Aqui elas se reúnem para ensinar e aprender tricô, crochê e outras formas de artesanato. O grupo Troca de Saberes surge a partir de uma oficina da Escola Livre de Arte, Arena da Cultura, e aí as alunas resolvem vir para o centro cultural cultivar o seu aprendizado no artesanato. Apesar da maioria das alunas já ter passado dos 50, o projeto Troca de Saberes está aberto para qualquer pessoa com mais de 18 anos que queira participar. O momento serve não só para aprender uma nova atividade, mas também promove a socialização e o aumento da autoestima das mulheres. Para nós é uma grande satisfação essas mulheres se apropriarem desse espaço, que está aberto para toda a comunidade. Elas saem aqui todas as tardes conosco. Isso nos traz muita alegria, que a gente sente que é um complemento, como se elas estivessem na casa delas. A Arlete não sabia nada sobre artesanato. Hoje ela fica orgulhosa das peças que produz. Eu não sabia nem pegar na agulha direito. Aí vim para cá e acabando que, assim, a gente, né, cada hora vem um, te ensina uma coisinha, tem hora que precisa de desmanchar de novo, aí a gente erra muito, porque se errar não dá certo, mas eu estou gostando muito. A Almezina já sabia fazer crochê e tricô. Ela ensina as mulheres e aprende com as parceiras do grupo. Eu acho muito importante, porque, em vez de ficar em casa, ficar fazendo coisas que não devem, e elas vêm para cá, conversam, batem papo, tomam café, sabe? E a gente fica aqui até a tarde, é muito gostoso, é muito importante, é um grupo de amigas que a gente construiu. Obras de arte eletrônica levam o espectador a sensações que só são possíveis graças à tecnologia. As experiências estão no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, evento itinerante que está pela primeira vez na capital mineira. Veja na reportagem de André Cristino. Os jogos virtuais são muito atrativos. A cada dia, mais pessoas se rendem à tecnologia. É tanta evolução que o mundo eletrônico invadiu a arte. 120 obras convidam os espectadores a interagir com elas. Ser apertado por dois balões pode parecer estranho, mas a experiência é uma das mais buscadas no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica, que chegou pela primeira vez em Belo Horizonte. Eu achei muito bacana porque você começa a analisar alguma sensação sensorial em relação ao seu corpo. Aqui dentro, você perde um pouco do limite em relação ao controle que você tem com o domínio do seu corpo. Então é como se você estivesse voando mesmo num balão. Neste piso, há sensores sonoros. Ao pisar nos círculos, é possível reproduzir centenas de sons. Eu acho que qualquer arte que concentre, que congregue o virtual com o real, é um trabalho muito interessante. Então, você tem essa possibilidade de participar mais, de entender o pensamento do artista e de fazer parte um pouco da obra. Algumas obras abrem mão da eletrônica, mas não deixam de impressionar. Este espelho fez o nosso cinegrafista Wallace Jardim ganhar outro rosto. Hoje, você se relacionar com a obra de arte de maneira bastante interativa e se identificar com a obra, porque ela é contemporânea, ela é da nossa vivência, ela faz parte do nosso cotidiano, tem atraído bastante as pessoas. Ver alguém deitado no meio de uma sala só ganha sentido ao saber que, para a pessoa, ela está em uma praia. Os óculos de realidade virtual são usados em várias atrações. Esta obra promete uma mudança na realidade, é quase uma máquina de teletransporte. A ideia dela é que, com o uso da tecnologia, a pessoa possa, balançando nessa sala, se sentir no meio do campo. E, claro, que eu vou provar. No começo, você sabe que está balançando em uma sala e vendo outra realidade. Mas, em pouco tempo, a percepção muda e o cérebro te faz acreditar que está em outro lugar. Quanto mais balança, aumenta a sensação de estar voando até chegar ao espaço, ver estrelas e um disco voador. É realmente uma sensação inexplicável. Você esquece que está dentro de um museu e, por alguns segundos, minutos, eu quase me senti um astronauta. Nos primeiros quatro dias de exposição, mais de 17 mil pessoas passaram pela FIAL. Diante dessa nova experiência, estariam os quadros e monumentos convencionais ameaçados de extinção? Não acho que chegue a substituir, por exemplo, clássicos. Eu acho que a proposta da arte eletrônica digital não é essa. É trazer um novo conceito que pode conviver perfeitamente com o que já tem sido feito em termos de arte. O FIAL fica até 19 de março no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, na capital. A entrada é gratuita. O Horizonte Notícia termina agora. Não perca, a partir da próxima semana, uma série de reportagens sobre a diversidade cultural, a história e curiosidades sobre a nossa capital. Se quiser rever o programa de hoje, acesse nosso site, tvhorizonte.com.br. Até a próxima semana. Tchau, tchau.